E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia agora onde falece uma querida cantora após um câncer no estômago e família fica arrasada, vamos sentir falta dela. Olha só, o público que acompanhou o trabalho de uma grande cantora americana se deparou com essa triste notícia ao seu respeito. Aconteceu que faleceu Tracy Braxton depois de ter sérios problemas de saúde agravado. A cantora era irmã também da outra cantora, Toni Braxton, ambas bastante famosas. Segundo os veículos que divulgaram a notícia da morte, a cantora estava lutando contra um câncer no esôfago que sofreu complicações. A morte de Tracy foi confirmada neste sábado e a família da artista foi responsável por trazer as informações a público através das redes sociais e pediu muito respeito neste momento de luto pelo falecimento da cantora. É com muito pesar que informamos o falecimento de nossa irmã, Tracy. Escusado será dizer que ela era uma luz brilhante, uma filha maravilhosa, uma irmã incrível, uma mãe amorosa, esposa, avó e uma artista respeitada. Nós vamos sentir muito a sua falta, disse a nota, deixando assim os fãs órfãos do talento dessa cantora. Deixe aí nos comentários se você conhecia a cantora e também o trabalho dela. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!